Pessoal, no vídeo de hoje, galera, eu vou ser um investigador, mano Porque é o seguinte, aqui no Minecraft, tô sentindo que as coisas estão um pouco estranhas demais, mano Tô sentindo aqui que o negócio não tá legal, porque olha só isso aqui, mano Eu encontrei, primeiro de tudo, uma vila nesse mapa do Minecraft que não tem casa Sim, galera, é uma vila, ó, tem até um lobozinho aqui, lindo de bonito, mano Mas essa vila, galera, não tem casa nenhuma Tem essas pontes aqui, tem os pilantrinhos ali, galera, que eu já vou falar com eles Agora, ó, eu vou empenar essa ponte E fiquem percebendo que não tem casa nenhuma nessa vila estranha do Minecraft Então hoje, galera... Corre, Chico, corre, Chico, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora, Chico, o mundo tá acabando O que que tá acontecendo? Não encosta, Levito, não encosta nele, não encosta O que que tá acontecendo, galera? O que foi, mano? Levito tá infectado, cuidado, cuidado, cuidado Não tem infectado o que? Ó, vamos pra nossa base, vamos pra nossa base, não esquece Mano, o que que tá acontecendo? Oi, Chico, oi, Pixel Corre, Chico, corre, Chico, corre Tá maluco, tá maluco, tá maluco, Chico, entra, entra Mano, o que que tá acontecendo com vocês? Vai, Chico, vai, Chico, vai, Chico Mano, o que que... Tchau, tchau, Chico Base secreta só entra Chico e Pixel Galera, eu tô achando isso aqui muito estranho Muito, mas muito estranho Mas, ó, vou fazer o seguinte, ó Antes de eu entrar nessa base secreta e vocês verem o que que eles construíram aqui Eu quero que vocês se inscrevam aqui embaixo Ativa o sininho e também deixa bastante like aqui embaixo, beleza? Mano, vamos descobrir o que que... Mano, olha isso aqui, ó Olha isso aqui Tá ali o Pixel e tá ali o outro Pixel Pera aí, é só assim, né? Aqui, eu venho aqui, aí eu faço assim, né? Aí eu... Opa, entrei, beleza Tô aqui Ô, galera, tô entrando, hein, mano? Não, 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 não Olha, olha, ai, 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 ai Tô indo, tô indo Oi, ai Oi, gente, cheguei O que foi? Infectado com o que, mano? Eu tô normalzão aqui, ó Belt Cabral Mano, eu percebi que não tinha casa lá na vila Nenhuma, nenhuma, nenhuma casa Mas eu não tô, eu não tô, ó Dá um abraço aqui, Pixelzão Oi, Chicozão Dá um abraço aqui, mano O que? Eu não tô sujo, não Eu tô limpinho, ó Bem limpinho, ó Oi, Chicozera Vem cá E essa roupa aí, Chico? Você pegou do Pixel também de novo, cara? Ele tá sem roupa As roupas, ele tinha sido infectada Mas, ó, olha Infectada de quê? Ó, eu vou até aqui, ó O que? Não, não, não O que tá acontecendo com você? Ó, tá tudo de boa, cara A gente tá aqui, ó De boa Vivo, você ficou sabendo do novo vírus que tá aí E agora tá infectando as pessoas Eu acho que você tá infectado, viu? Eu não tô, não Eu tô, não, ó Tamo de boa aqui, ó Belt Cabral Ai, eu tô levando dano Eu tô levando dano Eu sabia, eu sabia Meu Deus Caraca, caraca, caraca Calma, calma O que a gente faz? O que a gente faz? A gente tem uma salvação É, vai ter que ser aquilo, ô, ô, Chico O que que é? O que que é? A gente tá infectado já Então a gente tem que fazer plano B O quê? Não, mas calma Se a gente tá infectado A gente não pode passar pra outras pessoas Eu sei, mas a gente vai ter que construir Uma coisa pra não passar pra ninguém Caraca, mano Tô levando De novo, dano de novo, cara Ó, é o seguinte A gente precisa ir lá Ó, todo mundo vai ficar com meio coração Então Ah, beleza E aí a gente precisa arranjar um jeito de não Então a gente A gente precisa ficar com muito, muito, muito cuidado Senão a gente pode acabar morrendo Que nem aconteceu agora, galera A gente tem que construir um item Que é a máscara, Levi Ah Puts, verdade, cara Mas no Minecraft? No Minecraft No Minecraft Mas a gente precisa pegar os itens necessários Que são O quê? De uma lã azul clara Uma lã azul clara Ah, já sei, aqui, ó Aqui já tem uma lã Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Não é essa lã, não é essa lã Não é essa lã, não é essa lã, Levi Você tem certeza? Você tem certeza absoluta? Levi, isso daqui é azul clara, Levi? É azul, ó É sim, azul, ó Cor do mar aqui, ó Não, não é azul, não E, ó, a gente vai ter que usar uma tesoura A gente não vai poder Galera, ele O pessoal tá falando que isso aqui não é azul, mano Coloca nesse comentário Isso aqui não é azul, não? Isso não é azul Mas não é o azul da cor da máscara, Levi É, desse azul Claro, Levi Ah Eu posso fazer uma É esse azul aqui, ó Esse azul Uma flor Você vai fazer uma máscara de flor? É isso mesmo? Não, é que é a cor Dá pra gente fazer corante com o Levi Essa cor aqui, Levi Essa cor aqui, ó Aí, consegui fazer, então, ó Corante Boa Ah, mas eu quero fazer uma máscara vermelha Vou pegar corante vermelha, então, ó Ai, 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 ai Tô de volta aqui Meu Deus do céu Tá Ai Não me bate, não Ó Tô com o meu coração, Chicão Mas qual é o corante claro? É Bonimil, será? Essa aqui Essa ovelha que a gente precisa É essa ovelha Exatamente Aê, mas falta Mais pra pegar a lã? Ó, a gente precisa de três A gente A gente não pode bater nela A gente precisa de De uma tesoura Deixa eu fazer aqui uma crafting table, cara Eu acho que Ó, uma crafting table não Uma picareta Ah, tem uma picareta aqui, ó Toma, toma Aí, cadê, 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 cadê? Boa! Uma picareta logo de iron, cara Boa, boa Deixa eu pegar aqui Caraca, ainda tem até o machado, mano Eu vi que tinha umas pedras aqui Ah, mas, mano Então, o que aconteceu com toda O pessoal da vila? O pessoal da vila sumiu, né? Eles tem que sair A gente tem que Ah, ali, ó Só eu e o Chico ficou E o Pix aqui Nos meus condimentos secretos Meu Deus E eles levaram a casa também, né, mano? Claro Os pés da casa saíram E eles, opa Vamos embora Ali, achei, achei, achei Caraca, tem um Um monte, mano Deixaram É porque não tinha village Pra pegar E eles deixaram Aqui tudo Tempo sem pegar aqui, né? É, mano Ô, mas faz quanto tempo Que eu aceito um preso aí? Nossa, faz uns Dois ou três anos, né? Anos? O quê? Sabe aquele tubarão Embaixo de TV ali, ó? Que tubarão? Deve ter um tubarão aí Deve ter um tubarão Cadê? Cadê? Não tem tubarão aí Cuidado Aonde? Tá doido? Tem um tubarão aí Aonde? Não, pera Eu não sei, não sei Entrei Caramba, ô, Chico Eu acho que não tem tubarão É o próximo É o cara É o sintoma do delírio A gente tá tendo Os caras tão delirando Ele tem uma arma Ele também tá delirando Ele tem uma achada de Ai, não, ele tá quebrando A mão É verdade Calma, calma Eu vou fazer aqui Uma fornalha Eu preciso de Coisa Pra esquentar Aí, eu esquentei Com a madeira aqui Boa, boa, boa É verdade Eu tinha Eu tenho uma achada É o delírio, cara É o É o delírio É o coiso aqui, mano Agora a gente precisa fazer Ah, a gente precisa fazer outra coisa também, Levi O que? Uma espada de iron Faz uma espada Pra gente quebrar A gente precisa de linha Eu tenho pouco iron, cara A gente precisa amarrar Ah, a gente precisa de frente steel Por quê? Oh, frente steel não A gente precisa de De coisa aqui, ó Não, pra fazer a coisa pra Ah, não, não, não Como é que faz? Tesoura? Ah, tesoura com dois É com dois coisinhas Ah, é com dois É só um do lado do outro Aqui, ó Um, aqui, ó Aí Aqui, consegui, ó Vai lá pegar Vai lá pegar, Tico E uma espada? Você tá vendo aqui Um dinossauro voador ali? Cadê? Cadê o dinossauro? Esse delírio aí Eu não tô vendo, não Esse delírio aí Tá vendo um... Deixa eu ver Nossa, Levi Para de usar criativo Você tá voando Como assim? Eu não tô voando, não Peguei Peguei, peguei, peguei Oxe, eu peguei a lã Mas o que faz com a lã? Mas não é... Ah, a gente precisa fazer O carpete Com duas lãs Ah, então calma, calma Deixa eu ver aqui na crafting table Cadê as goveiras azul, claro? Aí, não Já tem aqui, já tem aqui, já tem aqui Já tem três capetes, ó Boa, três capetes Três capetes e três máscaras Boa, cara Agora só precisa da linha Porque a gente precisa amarrar a máscara Mas a linha a gente precisa de... Aranha Ah, três Aqui, ó Uma, duas Três Ai, tô com fome já, cara Ai Aqui, ó Cinco Seis Consegui Ai, 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 ai Aqui, boa, boa, boa Me dá aqui Cadê... Vou fazer as... Todas as linhas Cadê as? Aqui Um E... Olha... Como é que...? Pera aí Cadê? Cadê a Cadê a coisa? Posso dar o carpete Boa Fiz um Calma Agora vou fazer mais outro E... Aêêêêêêêêêêêêêêê Tão aqui pra vocês Só fiz duas Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui As outras Não, só fiz duas Cadê a outra? Aqui, ia ficar sem Tchau Tchau, Chico Tchau Tô de boa Tô de máscara agora, eu não tô levando mais dano Boa Não, tô curado Agora o Chico O Chico ficou assim, mano Cuidado Não, não, vou fazer uma pro Chico, calma, calma Cadê? Eu tenho, eu não tenho mais Mano, eu tinha feito uma, duas Cadê? Cadê? Só falta uma coisa Cadê a lã? Cadê a lã? O Chico entrando Calma, calma Cadê a ovelha? Pintada Boa, boa, boa Me dá, me dá, me dá Eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui Rápido, o Chico tá quase Vai, 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 vai Aqui, ai, boa Beleza, ai meu Deus, primeiro capete, Levi Primeiro capete, Levi, aqui, bota aqui Aê, tá aqui Chico, 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 Chico Aqui, ó Todo mundo Tudo de boa, galera Se protegendo aí, mano Ufa É sempre, mano E é isso, mano Se você gostou desse vídeo Se inscreve, ativa o sininho Deixa bastante like, beleza? Vou indo nessa, galera Se despeçam Desse pilotinhos aqui Não é não, galera? Tchau, valeu, valeu E é isso, beijo e cheiro Fica com Deus Se proteja, mano Tchau E é isso, beijo e cheiro